A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 17 a 27 Naquele tempo quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém, tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás Não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude Jesus olhou para ele com amor e disse, só te falta uma coisa Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Mas quando ele ouviu isso ficou abatido e foi embora cheio de tristeza porque ele era muito rico Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros Então quem pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas não para Deus Para Deus tudo é possível Caríssimo irmão, caríssima irmã O problema não está no bolso, está no coração Nós encontramos muitas pessoas que tendo alcançado até fortunas, muitos bens Mas foram capazes essas pessoas de escolher Deus em primeiro lugar E o que passa pelas suas mãos não fica dentro do seu coração E foram pessoas capazes de partilhar E então a riqueza não tomou conta do coração, ficou apenas no bolso Esse é o grande desafio Aquele rapaz que se aproximou de Jesus, tendo cumprido tantas coisas desde a sua infância e juventude Mas ali lhe faltava um passo Para seguir a Jesus é colocar todo o resto em segundo lugar E Deus ser posto em primeiro lugar na frente de tudo Esse é o grande desafio E esta é a proposta que serve para as pessoas que circundavam Jesus naquele momento E também para nós Para nós entendermos que para Deus tudo é possível Mesmo quando você ou eu, por algum motivo na vida, tenhamos experimentado apegos aos bens materiais É sempre tempo de recomeçar e de colocar Deus em primeiro lugar É palavra de vida eterna A ‹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Obrigado.